Considere uma representação escala feita em uma malha quadriculada retangular em que os quadrados são todos, são iguais e tem um centímetro de lado. Então, tudo ali é igual, tem um centímetro de lado. Um carro sai do ponto A, passa pelo ponto C e chega ao ponto E. Então, o cara foi do A, passou pelo C, chegou no E. Show? Zero trauma. Deixa eu apagar isso aqui porque já está aqui, né? Conforme indicado na figura. Se cada centímetro, cada centímetro representa 500 metros. Galera, bota na sua cabeça. Cada é a mesma coisa de 1. 1 centímetro é 500 metros. Tá legal? Então, a distância percorrida pelo carro de A até E, seguindo a rota indicada no desenho, é igual a... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que achar a distância. Galera, para isso, olha o Thundercat Row aqui. Você vai ter que fechar o Pitágoras. Olha aqui contigo. Vai ter que fechar o Pitágoras. Deixa eu apagar aqui. Para isso, você vai ter que fechar o Pitágoras. Olha o Pitágoras aqui. Se eu fechar aqui, eu vou formar o Pitágoras. Tá legal? Pega o bizu. Você vai ver daqui. Você precisa achar essa parte preta aqui. Então, você fecha o triângulo. E ali é a mesma coisa. Você vai fechar o triângulo aqui. Tá vendo? O bizu é esse. Foca no triângulo que é formado do início até o fim de onde eu quero. Beleza? E aqui eu posso garantir que, como são 8 centímetros, cada um vale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada pedacinho vale 1. Isso daí ele já tinha falado. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui vale 6. Beleza? E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui vale 8. Tudo bem? 6 e 8. Agora, ali do outro lado. Esse aqui vale 1, 2, 3, 4. Esse aqui vale 3. Olha que legal. Vou ter que jogar o teorema de Pitágoras. Mas, aluno MPP não dá mole. Antes de sair tacando conta no Pitágoras, a gente vai ver se é um triângulo pitagórico 3, 4, 5 ou 5, 12, 13. Vamos ver o 3, 4, 5, que é o que mais cai. Galera, o que é o triângulo pitagórico? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Sempre. Tá? Mas, Renato, eu não sei quem é a hipotenusa, quem é a cateto. Gente, olha para cá. Aqui o triângulo que eu estou desenhando. A hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Sempre, Renato, só toda vez. A hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. E o resto é cateto. O maior problema é que a vida inteira você fica tentando encontrar quem é cateto. Você não quer mais fácil saber quem é a hipotenusa. Porque se é a hipotenusa, se essa é a hipotenusa, o resto é cateto. Acabou. Deixa eu apagar aqui. Agora vamos resolver. Caramba, Renato, legal. Só com essa dica eu já vi que aqui é 3. Aqui é 4. Aqui só pode ser 5. Já achei um pedaço. Ai, meu Deus. E a outra? Deixa eu tirar aqui que ficou feio. Ficou feio para caramba. Deixa eu tirar aqui que ficou feio. Ficou feio. Estragou meu desenho. Ficou bonitinho para vocês entenderem. 8. Beleza? E o outro? Galera, nem sempre vão estar os triângulos. O triângulo vai estar com 3, 4, 5 certinho. Pode estar um múltiplo. Aí você vai ver. Quem é 6? 3 vezes 2 é 6. Opa. 4 vezes 2 é 8. Repara. Ele pegou esse triângulo 3, 4 e 5 e multiplicou por 2. Então, aqui só pode ser o 5 que está faltando, vezes 2. Ou seja, esse pedaço vale 10. Daí eu tenho que a distância do cara que o carro percorreu é 10 mais 5. Ou seja, a distância foi 15 centímetros. Acabou. Essa foi a distância. Ok? Essa foi a minha distância. 15 centímetros. Ok, ok? Zero trauma aí? Só que ele fala aqui que 1 centímetro representa 500 metros. Então, eu vou ter que achar quantos metros tem ali. Cara, se 1 centímetro é 500 metros, 15 centímetros vão ser 15 vezes 500. Que dá 7.500 metros. Mas, Renato, não tem essa resposta. 7.500 está tudo em quilômetro. Cara, qual você marcaria? Letra E. Marca o V da vitória. Por quê? É a única que tem 7,5. Até porque se você transformar para quilômetro, é só voltar a três casas. Isso daí dá 7,5 km. Tá legal? É isso aí. 7,5 km. Marca o V da vitória. Letra E. Show de bola? E aí, claro. E aí, eu vou fazer o quê?